É preciso que a natureza seja a bandeira da vida. O que foi dado ao homem vive risco iminente. É preciso que a gente faça alguma coisa antes que façam alguma coisa com a gente. Hum, se foi devastado é só fascidão, se foi revirado não é viração. É só piedade, dores e danos, amor, saudade de eternos anos. O sonho desfeito, sem festa, sem farra, a lama o rejeito total, a algazarra. No meio do dia, corpo levado, lama a fobia e o ar sufocado. O mundo é escuro, é todo marrom, silêncio e futuro molhado, crepom. Paz desolada, olhar pavor, boca calada ao seu dispor. Reconhecimento, parente arcada e mais sofrimento na TV ligada. Mais audiência, outra imagem, mais indigência, outra barragem. Se foi devastado é só fascidão, se foi devastado é só fascidão. Se foi revirado não é viração, é só piedade, dores e danos. Amor, saudade de eternos anos, o sonho desfeito, sem festa, sem farra, a lama o rejeito total, a algazarra. No meio do dia, corpo levado, lama a fobia e o ar sufocado. O mundo é escuro, o mundo é todo marrom, silêncio e futuro molhado, crepom. Paz desolada, olhar pavor, boca calada ao seu dispor. Reconhecimento, parente arcada e mais sofrimento na TV ligada. Mais audiência, outra imagem, mais indigência, outra barragem. Mais audiência, outra imagem, mais indigência, outra imagem, mais indigência, mais indigência. Amém.